Lembra que nossos seios, nosso útero e nossos ovários, eles são receptores altos, eles se alimentam de hormônios. E eles são condutores energéticos muito fortes dentro do corpo feminino. Então, quando a gente quer trabalhar ali, evitar um câncer de mama, e a gente sabe que aquela pessoa, ela tem uma tendência genética a ter câncer, e ela também tem uma tendência emocional a ter, porque a gente reconhece quais são as tendências que fazem o câncer ser desenvolvido dentro do nosso corpo, a gente começa a utilizar a crisocola nesses pontos. Principalmente ovários, que está ligado à ancestralidade, e seis, que está ligado com muita doação, que está ligado com uma doação excessiva. E a gente usa a crisocola no útero quando a gente passa por aborto, ou uma cirurgia de retirada de útero, ou de trompas, ou de ovário também, no caso, o cesareano ovário. Tudo que está conectado com o nosso feminino, que de alguma maneira foi retirado, a crisocola também pode trabalhar essa parte energética. A crisocola, ela ajuda você a entregar a energia que você aprisiona no útero, inclusive culpa. É comum as mulheres que passam por aborto e sentem culpa. Então, o tratamento dessa culpa pode estar ligado a uma filosofia, a uma religião, o estado que ela está, o país que ela está, as condições. Então, a crisocola faz o que? Acolhe essa mulher e faz com que ela perceba que, na verdade, ela tem o melhor dela. Então, ela ajuda você a entregar aquela energia também. Entrega a energia dos não-nascidos e entrega a culpa. Então, ela acolhe esse útero. E aí, os melhores lugares para usar, frontal, que é o nosso chaca frontal, cardíaco, né, para poder liberar ali entre os seios. Pode utilizar nos dois seios também, se vocês tiverem muitas. Ovários, porque lembra que quando a nossa mãe estava sendo gestada pela nossa avó, o óvulo que a gente já estava dentro da nossa mãe. Ou seja, a gente tem memórias uterinas da nossa avó. Por a gente ter essa memória uterina da nossa avó, a gente tem nos nossos ovários ligação com a nossa ancestralidade. Então, se você percebe que aquela mulher está carregando a ancestralidade daquela família, você pode utilizar a crisocola nos ovários. E a crisocola, quando ela é utilizada, ela é utilizada útero e dois ovários. Então, você coloca ela no útero e dois ovários. Quando a gente só usa a crisocola, a gente bota todas juntas nesse ponto, nesses pontos, né? Mas quando a gente só tem uma, a gente está usando um pouco de cada vez em cada ponto, né? Mas, confesso para vocês que botar todas juntas nesses pontos funciona bem forte, né? Porque você trabalha todo mundo junto. Você fala, uff, levanta, né? Levanta aquele útero, faz aquela mulher ter um vítor de passagem, entrega tudo que tem que entregar. Então, ela trabalha bem forte em relação a isso, tá? Então, os atendimentos de vocês, quando você for utilizar a crisocola, busca utilizar ela nesses pontos femininos. Útero, ovário, seios, né? Ou cardíaco e frontal, tá bom? E aí, vocês vão perceber que ela vai ter aí uma energia em conjunto. Por isso que eu digo que ela usa como se fosse uma artemísia, né? Porque a artemísia é uma das ervas que a gente usa para o nosso feminino, que a gente usa para o pato, que a gente usa para trabalhar a cólica, que a gente usa para a menopausa. Então, ela ajuda muito todo o nosso feminino, assim como a crisocola, que também ajuda bastante.